Minha loja de mágica tá de cara nova e com um montão de novidades e agora a gente tem um portal com todos os meus cursos de mágica. Os links estão na descrição. Bom vídeo. Ó, gente, é o seguinte. Pode ser que tenha uma aranha assassina na casa. E vocês vão ter que lidar com isso. A aranha tem que mudar de casa. Deixa eu fazer uma mágica. Caralho, eu tenho o teu... Aqui tá lá no teu cabelo, ó. Aqui tá lá no teu cabelo. E aí, rapaziada, vim pra Itamambuca, aqui em Ubatuba, litoral de São Paulo. E a gente vai gravar umas mágicas na praia com a galera, voltando aos vlogs de viagem aqui do canal. Eu vou treinar várias mágicas e vou também praticar essa volta dos vlogs aqui no canal. Primeiro episódio da Magic Trip. Espero que venham muitos outros em eventos, feiras, lugar que tiver gente. A gente vai tá colando, viagem. Espero que vocês gostem. Bora lá. Hoje estamos aqui em Itamambuca e vou mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês. Gratioso. A gente chegou aqui, mas já tamo indo embora por motivo disso, tá? Valeu, Ubatuba. Tamo junto. Um abraço. Quem vai matar a aranha? Que eu tô indo embora. Explica aí pro Shaq Tank Brasil, sua nova invenção. Shaq Tank. Isso é um dispositivo ultra novo. Vegano. Mas que pode matar também. Tem uma certa letalidade. Então, quem tá vivo pode morrer. Exatamente. Vai dar certo, mano. Vou pensar em outra coisa. Nossa, fodeu. Ela fodeu tudo essa areia. Puta que pariu. Aí, mano. Ela tá lá em cima. Entrou? Entrou, mas saiu. Caralho. Vai embora. Sai daí. Tá aí? Eu acho que tá. Eu não. Caiu. Não foi ela? Caiu alguma coisa. Agora, se foi ela ou não. A gente precisa mudar de cara. Felipe não cortou minha senha do pé. Ana cortou minha senha. Não. Pare. Vamos mostrar essa unha aqui. Vamos mostrar essa unha aqui. Não. Não. Vamos mostrar essa unha aqui. Vai. Busca. Busca. Vem aqui comigo. Esse baralho é um baralho diferente. Essas cartas, elas eram usadas nos anos 60, para testar a percepção extrasensorial das pessoas. É você conseguir perceber coisas fora dos cinco sentidos. Olfato, audição, paladar, tato e tal. E as pessoas que diziam ter o sexto sentido, que é uma percepção extrasensorial, eles eram testados nos anos 60, através dessas cartas. São cinco cartas. O círculo, a cruz, as ondas, o quadrado e as estrelas. E o baralho todo se repete com essas cartas. Eu quero deixar com você uma de cada. E eu também vou pegar aqui uma de cada. A ideia do jogo é a seguinte. Eu vou sempre colocar a minha primeiro na mesa, tá? Então eu vou colocar primeiro essa daqui. E você coloca a que você escolher aqui mais perto de você. Beleza. Vou pôr aqui. Eu vou pôr a minha segunda carta. Você escolhe uma e põe. Eu vou pôr a minha terceira carta. Agora eu vou pôr essa. Eu vou pôr separadinho aqui. Põe a sua aqui também. Sobrou uma carta na sua mão, certo? Mostra pra câmera. Aqui você colocou as três nessa ordem, né? Uma, duas, essas três. Eu que coloquei nessa. Vamos ver você. E se sobrou uma, é óbvio. Baralho SP disponível na loja de mágica. Vamos ver o que mais tem de mágica pra vocês. Baralha bem as cartas, quanto você quiser. Uma carta de cada símbolo na sua mão. E eu sempre começo colocando a minha primeiro na mesa, tá? Vou colocar primeiro essa daqui. E você escolhe a que você quiser e coloca aqui. Eu vou... Essa daqui. Agora eu vou... Essa daqui. Com essa. Quer trocar essa ou quer continuar a gente que tá? Vou trocar. Vai trocar. Você que sabe. Quer trocar de novo? Vou trocar essa também. Agora essa que tá na tua mão, deixa aqui. A gente vai deixar ela por último, tá? Essas daqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Nessa ordem aqui, certo? Você. Agora eu vou tentar fazer colocando as cartas. E eu também não vou olhar. Se você não quiser olhar, não precisa. Se você quiser olhar, pode olhar. Eu vou colocar primeiro essa daqui. Você coloca a que você quiser. Quer trocar? Beleza. Quer trocar de novo? Não. Beleza. Eu vou colocar essa daqui. A que você quiser. Sem troca essa. Sem troca, tá. Sem troca. Essa daqui, velho. Pode pôr o que você quiser. Nessa. Sobrou uma na tua mão, certo? Mostra pra câmera. Agora vamos conferir essas aqui. Ele não vai conseguir mais ver essa lata porque ela vai sumir pra ele. Olha só. Tá olhando pra ela? Você consegue ver a lata? Você consegue ver a lata? Não. Então ela sumiu pra você. Agora apareceu. Olha. De novo. Você consegue ver a lata? Não. Então sumiu. Olha. Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. O que é isso? Amor, puxa meu dedo. Ai, Felipe, que porco, mano. Que ridículo. Nossa, mano, tá muito trouxa aí. Ele virou ainda, tá vindo pra cá. Peidar é natural. Livre seu corpo de amarras e preconceitos, tá? Peide sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, senhor. Vou pegar um dos dois. Vou pegar um dos dois. Se desce ou tem um dos? Desce. Eu vou pegar a bolinha da sua mão direita e deixar na minha mão esquerda. E a bolinha da sua mão esquerda eu vou pôr na sua mão direita. Fecha bem, aperta assim. Olha só. Vou pegar uma coisa assim que eu faço um vídeo. Ó, o meu deus tá com o que é de reais. Mas, gente, espero que faça. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai sobrar algumas coisas. Ah, velho, para. Rapaziada, é o seguinte. O imbecil aqui esqueceu que o meu celular já tinha ido pra assistência técnica. Ele não era mais resistente à água porque ele já foi aberto. E depois daquelas filmagens que eu fiz embaixo da água pra vocês, meu celular quebrou, parou de funcionar, não voltou até agora. E eu tô gravando o meu novo celular pra vocês, que, pô... Deu um prejuízo, mas pelo menos agora eu tô com uma câmera muito boa do iPhone 13. E se você curtiu a ideia dessa série do Magic Trip, não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever, porque semana que vem a gente vai estar com o Rock in Rio, cobrindo Guns N' Roses, Offspring, Maneskin e Ebrilavini. Falou que, boys, vai ter um monte de banda foda. Não esquece que minha loja tá na descrição do vídeo. E os meus cursos também estão na descrição do vídeo. É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!